Fala pessoal, tudo bem com vocês? Duca Tambasco na área. Bem-vindos a mais um vídeo no canal desse Baixista que vos fala, baixista da banda Oficina G3, da Luffer Band e também professor de contrabaixo no curso Gravidade. E não se esqueça que aqui tem vídeos todas as terças e quintas, afinal nem só de tônicas vivem os baixistas. Mas bora lá para o conteúdo de hoje, bora para esse vídeo, que eu vou falar sobre uma coisa bem interessante, uma sugestão do TBNS Piano. Mais dicas por favor, orientações de como tocar em grupo. Podia fazer um vídeo só disso seria legal. Um vídeo só disso seria legal. Eu toquei em uma igreja quando adolescente e era uma sopa de letrinhas triste no grupo. A música saía, mas ficava muito amador. Cada um queria aparecer mais que o outro. Solar o baixo junto com a guitarra e teclado e bateria era uma loucura. Então um vídeo dando orientações nesse aspecto seria top. Bom, de fato o que aconteceu com o nosso amigo pianista não é uma exclusividade dele. Talvez você experimente isso na sua própria igreja. Eu já experimentei isso na minha igreja. Você talvez experimente isso na sua banda. Muita gente não sabe, mas eu também sou produtor musical. E nessa minha vida de produção musical já vi muito disso. E muitas vezes não é só que nem ele mencionou que é uma questão de querer aparecer mais que o outro. Que também infelizmente acontece bastante. Mas às vezes é uma necessidade, um desejo de contribuir. Isso pensando em uma hipótese melhor possível. Um desejo de contribuir para a banda às vezes faz com que você extrapole e deixa a coisa meio bagunçada, meio desorganizada. Mas antes de seguir com o vídeo, eu quero te fazer um convite para se tornar o meu aluno no curso Gravidade. É o seguinte, se você quiser adquirir o curso, espera um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. Hoje esse vídeo está saindo na terça-feira. Sexta-feira, dia 15 agora, é meu aniversário. Então aquela, sabe aquela máxima assim? O aniversário é meu, mas o presenteado é você? É, exatamente. Isso vai acontecer. Então se você quer comprar o curso nesse momento, espera um pouquinho até o dia 15. Galera, breaking news. É o seguinte, eu estava falando com o meu sócio agora, depois de gravar esse vídeo, e ele me alertou uma coisa que eu não tinha pensado. Que dia 15 vai ser feriado. E sendo feriado, muita gente pode estar viajando e de repente não aproveitar essa promoção. Ele falou assim, o que você acha da gente começar dia 14? Daí eu pensei em algo ainda melhor. Eu falei o seguinte, meu, já que você está estendendo, bora fazer do dia 14, que é quinta-feira, até domingo, que vai ser 17? Ou seja, do dia 14 ao dia 17, para que ninguém perca a promoção, beleza? Então bora seguir o vídeo aí. Um presente de aniversário para mim, para você. Afinal de contas, ter você com o meu aluno é um baita presente. É o dia de você comprar com descontão massa para você. Agora, seguindo o vídeo. Então pensando nisso, eu pensei numa situação aqui. Eu vou fazer uns experimentos, eu vou programar uma batera. Claro, a batera eu vou ter que quantizar, porque eu não consigo fazer em tempo real uma batera minimamente aceitável. E depois eu vou gravar o baixo e depois a guitarra. Vou fazer. A gente pode... Essa situação, gente, pode acontecer em inúmeros estilos. Pode acontecer em uma coisa mais gruvada, num rock, num worship, enfim. O estilo não é... Esse problema não é uma exclusividade de um estilo. É claro que numa coisa mais gruvada, a coisa grita mais. Mas não é só no groove. Então, para deixar bem ilustrado, eu vou fazer uma parada meio gruvada aqui. E vocês vão ver que essa sopa de letrinha que o TBNS mencionou é complicado mesmo. O que eu fiz? Eu estou gravando aqui já em tempo real, usando o Reaper e também o OBS. Logo, o áudio que eu estou gravando não vou quantizar nem nada, porque senão não faz sentido. Eu quero tocar como se eu estivesse dando um play ali em tempo real. Depois a gente vai ouvir e vocês vão ver. Enfim, a gente vai ver junto aqui. Bora seguir o vídeo. Eu vou começar na seguinte ordem. Programando uma batera, depois faço baixo, depois faço a guitarra e a gente dá um play. O primeiro exemplo que eu vou dar, como eu falei, na melhor das hipóteses, todo mundo com um coração super altruísta, querendo contribuir para a música. E depois a gente vai fazer de uma forma mais organizada, que é a dica que eu acho que é crucial para organizar o teu rolê. Beleza? Vamos lá. Bem, fiz aqui a nossa batera. Como eu falei, eu não consigo tocar em tempo real, então eu tive que quantizar. Só que para não ficar tão perfeita, que senão a nossa experiência aqui vai acabar não sendo muito efetiva, eu vou usar um recurso do Reaper aqui que chama Humanize. Então eu vou deixar esse Humanize um pouco solto para como se o batera estivesse tocando um pouco impreciso para o negócio fazer mais sentido. Afinal de contas, é essa situação que a gente vai encontrar lá na nossa igreja. Vou colocar aqui uns 10% de oscilação no time e vamos ver como vai ficar. Vamos agora o baixista, baixista malucão que não consegue parar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos agora para a guitarra. Beleza, então é o play, claro que eu tenho mais intimidade com o contrabaixo do que com a guitarra, logo a guitarra fica mais funhinha do que o baixo. Mas se você olhar no grid, você vai ver que está todo mundo meio, cada um está num lugar. Qual que é a minha sugestão para resolver essa bagunça? Vamos priorizar alguém. A música X vai ser mais mandado na guitarra, a guitarra vai ter uma prioridade, a gente que baixa a guitarra, a gente segura um pouco a onda. Ou no momento X, um avança mais, o outro menos e assim a gente vai organizando e não todo mundo assim, que nem um rolo compressor na música. Então vamos fazer aqui, nesse momento, nesse segundo exemplo, o primeiro foi aquela bagunça que vocês viram. O segundo exemplo eu vou deixar a batera mandar mais e eu vou fazer um baixo mais comportado. Guitarra Guitarra Agora a gente vai ouvir uma opção, a batera mais econômica. Guitarra Vou fazer a guitarra mandar um pouquinho mais agora. Guitarra No No em baixo stretra Beleza? Agora, dentro dessa mesma sugestão aqui, a guitarra, como ela não tá tão... Vou copiar a guitarra e o baixo pra cá, ou melhor, a guitarra e o... E como o baixo é o meu instrumento, que eu tenho um pouco mais de controle, eu vou mandar um pouco mais ele, certo? Um pouco mais ousado, com um pouco mais de ousadia. Estão ouvindo aqui... Ouvindo as duas situações e vendo aqui. A primeira, onde eu segurei um pouco mais a onda no baixo. E a segunda opção, a guitarra mantendo a mesma, porém o baixo um pouco mais, com mais ousadia e alegria. Legal, né? Cara, então, assim, a grosso modo, o que eu sugiro pra vocês é... Organizem melhor o momento, assim. Eu tentei ilustrar de maneira rápida aqui, não é tão simples fazer isso. Até mesmo porque quando a gente tá produzindo uma coisa ou a direção musical de uma igreja, a gente tá ali e gasta um tempo de ensaio, várias horas. E eu tô fazendo um vídeo aqui, meio rápido, mas tentando ilustrar pra vocês. Espero que vocês tenham conseguido entender aquilo que eu tô tentando passar, que é organizar. Todo mundo, partindo do princípio que todos querem contribuir, não vão entrar nem no mérito da vaidade individual de cada um, mas todo mundo tá querendo contribuir pro melhor da banda, da gig, do louvor, todo mundo quer mandar bem. Então, só que às vezes mandar bem vira essa sopa de letrinha e isso não é legal. Então, uma forma de organizar é, meu, tem um momento, chega aqui, ó, de repente alguém... Eu acho muito importante ter uma direção, ter alguém que faça esse papel. Nas bandas é muito comum, por esse motivo, ter um produtor musical. Não é porque a banda em si não sabe o que ela quer pra própria música. É porque às vezes é importante ter uma voz de fora pra dizer... Manera aí, porque às vezes o produtor musical, ele acaba as vaidades individuais, assim, dosando e equilibrando essas questões de uma banda. Então, o produtor, ele tem um papel muito fundamental nesse sentido de falar assim, não, não, segura agora, deixa o baixo mandar mais nesse momento aqui, ó, quero que o baixo mande mais. Daí o baixo ali naquela estrofe, o baixo vai mandar mais, a guitarra segura, depois inverte. Porque senão fica todo mundo ali, vira um rolo compressor, uma bagunça e não fica legal. Não é bonito. No final das contas, pra quem tá ouvindo, o cara fica aquela coisa desorganizada, bagunçada. E muitas vezes fora de sync, isso é terrível, né? Eu tentei ilustrar, até eu ouvindo assim, o meu sync tá bem bom, né? Tanto na guitarra quanto no baixo. Mas leva em consideração que eu tenho muita experiência de estúdio, de gravação, e tocar errado não é uma coisa tão simples. Uma vez que você é muito tempo fazendo a mesma coisa, isso acaba sendo, ficando legal. Mas numa situação normal, corriqueira, dia a dia, de ensaio de igreja, às vezes você não tá tocando legal e o outro tá meio ruim, enfim. É o dia a dia ali. Então uma forma de isso não virar bagunça é organizar os espaços. Temos pouco espaço, alguém vai ter que mandar melhor, nesse momento os outros seguram e vice-versa. Eu sei que eu já tô me tornando redundante, mas eu acho que vale firmar isso pra que vocês levem isso pras suas situações aí, de organizar a parada, entendeu? Então é isso aí, espero que vocês tenham curtido. Não esquece de deixar seu like, seu comentário, dá aquele slap no like, comenta aí pra mim. E caso não seja inscrito no canal, se inscreve pra que esse mundo contrabaixístico e os graves alcance mais pessoas aí nessa plataforma. Tamo junto, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, tchau!